Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Está entrando a turma aí, né? Dá uns dois minutinhos para o pessoal entrar. Boa tarde. Boa tarde, Igor. Boa tarde a todos e todas. Pessoal que está assistindo os cursos pela manhã, como é que está indo? Vocês estão gostando? Obrigado. Feedback para a gente aí no chat, por favor. Legal. Tem alguém aqui fazendo o curso do professor Alberto? Eu não sei se vocês notaram, mas tem na própria página do curso, eles recomendam ali alguns outros cursos que estão relacionados. Eu acredito que vocês estão inscritos aí, vocês terão acesso a todas essas aulas, de todos os cursos, para quem se inscreveu. Então, acho que pode ser bem útil. Tem alguém aí que já se animou a fazer pesquisa nessa área de física de partículas? Tem muita gente. Legal. Bom, sejam bem-vindos à irmandade dos físicos de partículas, então. Ah, já tem gente que já está na fase final aí, já. Depois vocês têm que aprender o aperto de mão secreto dos físicos de partículas, tá? Legal. Bom, pessoal, já deu uns minutinhos, né? Já estamos aí com mais de 70 pessoas que estão na sala. Eu mandei uma mensagem, deixa eu fazer uma outra pergunta. Vocês estão recebendo, eu tenho tentado mandar mensagens diárias, né? Repetindo aquele link, né? Da área onde vocês podem obter os slides. Vocês têm recebido aquilo? Ok, ok, obrigado. Hoje, nós vamos... Legal. Hoje nós vamos fazer um... O trajeto da aula hoje vai ser um pouco diferente do de ontem, né? Porque ontem a gente conversou bastante aqui sobre... Fez uma caminhada na linha do tempo, mais ou menos, né? Obviamente não dá para a gente mencionar tudo, mas eu tentei ir mostrando alguns... A gente diz em inglês, né? Algumas milestones, né? Ao longo do percurso aí do desenvolvimento da física de partículas. Sobre assuntos que estão, assim... São cruciais para que a gente hoje possa estar onde nós estamos, né? O desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento... O entendimento, na verdade, né? De como que nós podemos usar materiais que são conhecidos por várias outras áreas da física. Como que a gente pode usar isso para construir detetores de partículas. Nós não falamos muito sobre aceleradores, mas está relacionado também sobre os aceleradores. Acho que talvez na próxima escola eu dê um curso sobre aceleradores. Acho que ia ser bacana, né? Então, nos últimos anos eu tenho dado curso sobre detetores, mas eu tenho vontade de dar um curso sobre aceleradores também. Mas isso está muito relacionado, então, a coisa caminha em conjunto, né? A gente foi falando lá da descoberta do átomo, do núcleo do átomo. O pessoal começar a entender que radiação interagia com matéria e você podia manipular isso para estudar as formas de radiação. Eventualmente estudar as partículas aceleradas, né? E o resultado de polisores também. Até a gente chegar nesse equipamento que é o Large Hadron Collider. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre... Um pouco mais de detalhes, né? Na verdade, sobre o que está por trás desses mecanismos, né? De medida que nós usamos, tá bom? Então, eu vou começar aqui a projetar um slide. Deixa eu só abri-lo. Quem já acessou a área lá do Google Drive... Ah, um outro aviso também. Eu conversei com o pessoal que administra a página da escola e eles vão disponibilizar também esses arquivos em PDF que estão lá no Google Drive. Todos vão aparecer, eventualmente, eles vão aparecer no link do nosso curso, tá? Então, assim, se alguém estiver tendo alguma dificuldade... Porque eu sei que às vezes você tem que copiar o link e colar, né? Às vezes é aquele monte de letra esquisita, né? Às vezes perde uma letrinha ali e o negócio não dá certo. Mas isso tudo vai aparecer na página também, tá? E as aulas também, tá? As aulas também estão sendo gravadas. Essa aula nossa hoje, inclusive, né? Todas as aulas estão sendo gravadas. E, eventualmente, também serão disponibilizadas para vocês, tá? Mas quem teve acesso aí aos slides, nós vamos pegar o conjunto de slides que está com o nome Aula 2, tá? E é o que eu vou projetar aqui para vocês agora. Lembrando, mais uma vez, né? Quem quiser fazer perguntas ao longo da aula, use lá o mecanismo do Q&A, tá? O nosso colega Eduardo está aí à disposição também, vai nos ajudar com essa questão da mediação das perguntas, tá? Fiquem à vontade, tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui a tela inteira. Então, nós estamos dando sequência. Se vocês se lembram de ontem, o que nós conversamos, nós temos um planejamento aí, que a ideia era a gente tratar desses oito tópicos principais aqui, né? Tem uma coisa que, mesmo nessas aulas virtuais, eu não consigo evitar, eu gosto de segurar uma caneta. É meio que um tique, meu. Eu não estou achando a minha caneta aqui. Eu vou usar uma faca. Então, vocês veem que eu estou na mesa de casa. Mas, assim, nós temos oito tópicos, tá? Então, ontem a gente fez essa revisão histórica, hoje a gente vai falar sobre princípios físicos que estão por trás, né, das interações das partículas com a matéria. Eu vou subdividir isso em duas categorias de interações. Interações de partículas que possuem carga elétrica, vão ser os primeiros que nós vamos tratar. São relativamente mais simples de entender, porque eles estão muito relacionados à questão do próprio eletromagnetismo, né? E eu acredito que a maioria de vocês aí já tem uma certa familiaridade com o curso de Física 2, né, de Física Eletromagnética. Mas tem também, a gente vê que, quando a gente estiver tratando as partículas, não só o eletromagnetismo vai ser importante, mas também a questão da relatividade. Então, você junta esses dois regimes de interação, né? E depois que a gente fizer, então, os principais processos de interação que nós temos com partículas carregadas, nós vamos também tratar das partículas que são neutras eletricamente, né? Aí a gente vai incluir os fótons, os próprios nêutrons e também os neutrinos, né? E à medida que a gente for falando dos vários tipos de interação, eu vou também indicando para vocês alguns exemplos de sistemas de medida, detetores, né, que são utilizados baseado no que a gente está discutindo ali naquele dia, tá? Hoje, é... Deixa eu ver, tem uma pequena... Deveria ter uma pequena animaçãozinha aqui. Deixa eu ver se vai transmitir legal. Ok. Esse videozinho que está passando aí na tela de vocês, de novo, né, ele está mostrando algo que a gente já viu ontem, né? Ele está pegando um daqueles grandes detetores lá do LHC, no caso aí o detetor Atlas, e ele está fazendo um corte, né? Imagina como se fosse um rocambole, né? Você faz aquele corte assim no meio, você vê aquelas várias camadinhas ali do rocambole. É basicamente isso que a gente vê no detetor também, a gente vê que tem várias camadas, né? Aqui na animação, a gente representa essas camadas por cores diferentes, né? Cada cor representando um sistema de medida diferente. Tem esses nomes que vocês vão vendo aí. Electromagnetical Rimeter, Hadronical Rimeter, Mion Spectrometer. No caso do Atlas, eles têm também um sistema magnético complementar, que é o chamado toroide, né? Que é um sistema... São oito... Oito estruturas que são montadas em volta do detetor para criar um campo magnético usando essa estrutura que a gente chama de toroide, né? E aí aqui você está vendo agora tipos diferentes de partículas e como eles são registrados em diferentes camadas dos detetores, né? A gente mencionou isso rapidinho ontem, porque o tempo estava meio corrido, mas vocês veem, por exemplo, aí tem exemplos de elétrons, de fótons, prótons e nêutrons, né? Vai ter uns moons aí também passando por aí. O que você vê é que, por exemplo, na representação você vê que tem linhas que são cheias, né? Linha contínua, e você vê que tem linhas que são pontilhadas, tá? A linha cheia representa uma trajetória que é deixada no detetor. A linha pontilhada é que você não conseguiu registrá-la eletronicamente, mas usando, de repente, uma combinação de decaimento de vários corpos, etc., cinematicamente, né? dizendo, você consegue dizer o que deveria estar ali. Então, tem certas partes do detetor que são projetadas para enxergar tipos diferentes de partículas. E o que nós vamos ver ao longo das próximas aulas é como que cada uma dessas partes, eu vou dar exemplo de várias dessas componentes, né? Como cada um desses componentes são projetados, qual que é o princípio físico que está por trás deles, tá? E vou tentar também ir pontilhando, né? Ao longo do caminho aqui, alguns exemplos de medidas modernas que têm sido feitas com isso, tá? Essa imagem, nesse slide que vocês devem estar vendo aí, é uma imagem bem clássica, né? Você vê ela muito em livros, né? Que tratam de física de partículas. É uma imagem que é uma representação, bom, é uma fotografia de um evento em câmara de bolhas, né? Que a gente diz. E eles fizeram esse contato traste de cores, né? Fica bem bonito, parece uma obra de arte. Mas o que você vê aí, por exemplo, você vê que tem linhas azuis aí no caso, né? Que são bem curvas. Você vê que outras são menos curvas, né? Isso tudo dá informação para nós, né? Porque, acho que eu mencionei ontem, mesmo que rápido, mas eu mencionei que esses experimentos, a partir ali dos anos 50, 1950 para frente, o pessoal começou a desenvolver sistemas magnéticos, né? Que eram utilizados para auxiliar no estudo dessas partículas. Então, se você tem, por exemplo, uma partícula que tem carga elétrica, tem uma certa velocidade de movimento, ao entrar numa região que tem um campo magnético, essa trajetória da partícula é alterada, dependendo da carga dela, né? E a gente vê o efeito aqui nessa fotografia, né? Quanto maior a velocidade, a tendência é que a curvatura seja menor, então ela tende a fazer, quase que não deflete a direção de movimento dela. Se a velocidade da partícula é menor, você vê que ela entra numa espiral até ser completamente absorvida pelo meio, né? Onde eles tiraram essa fotografia. Essas câmaras de bolhas, algum de vocês, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar o CERN, mas quando vocês tiverem a oportunidade de visitar o CERN, o turma aí que está interessado em estudar física de partículas mais a fundo, né? Ou mesmo não, quem um dia, sei lá, de repente está fazendo uma esquiar nos Alpes, né? Se alguém aqui tiver a condição de esquiar nos Alpes, mas se você for passear por lá, por qualquer razão que seja, o CERN é aberto a visitas, tá? Então, assim, você não precisa nem ser físico, necessariamente, você pode ser qualquer pessoa, um cidadão comum pode visitar as instalações do CERN. É claro que tem certas regiões ali do laboratório que são de acesso restrito, mas a gente tem toda uma região lá que é um museu, tá? O CERN, ele foi fundado na década de 50, então, assim, são mais, são quase, está perto de fazer 70 anos já, na verdade, que ele está em operação, e várias gerações de experimentos foram realizadas já no laboratório. Então, à medida que os experimentos vão ficando obsoletos, né? O pessoal vai, a gente diz que eles fazem um decomissionamento, né? Eles desmancham o experimento para construir outro, mas fica vários equipamentos, né? Então, assim, alguns desses equipamentos são colocados num museu que tem lá, disponível para visita ao público geral. E tem uma câmara de bolhas lá, que chama Gargamelle, né? Que é uma gigantesca, parece algo do programa espacial, sabe? Ele é uma estrutura metálica, é como se fosse uma... Não sei se vocês já viram, esses comprimidos que são na forma de uma pílula, né? Um cilindrinho, assim, é como se fosse um negócio daqui, só que, assim, gigantesco, tá? Assim, de uns oito metros de altura, deve ter um diâmetro, uns três metros de diâmetro, mas você consegue ver aquilo ali e você pode ter exposto bem no jardim ali no CERN, onde você faz a transição de um prédio para outro, junto com outros experimentos. Esse Gargamelle, né? Esse que está exposto lá, é provavelmente onde essa fotografia aqui foi tirada, né? Então, é bem bacana, porque você consegue ver os equipamentos que produziram muitos das fotos, né? Dos registros que nós... Hoje em dia, quando você pega um livro de física de partículas ou um website aí, você vê isso tudo disponível lá, né? Bom, ontem eu não tive tempo ainda de falar bastante sobre o modelo padrão, mas eu quero retomar só algumas coisinhas aqui, tá? Isso aqui é uma representação, uma tabela, né? Que vocês veem aí, das partículas fundamentais, tá? Deixa eu só esclarecer o que eu quero dizer por fundamentais. Fundamental é a definição que nós vamos usar para partículas que não tem como você subdividi-las, tá? Então, não tem como você ter meio elétron, tá? Você tem um elétron ou você aniquila o elétron, tá bom? Da mesma forma que não tem como você ter meio quark up, né? Que seria esse Uzinho que você vê aqui na tabela. Então, partículas fundamentais são as estruturas indivisíveis que nós temos, que nós conhecemos hoje. Isso significa que a gente nunca vai achar algo menor do que isso? Bom, isso é uma pergunta interessante. Se você parava pra pensar, uns 90 anos, até 90 anos atrás, mais ou menos, nós acreditávamos que o próton era indivisível, né? Até o pessoal, de repente, começar a perceber que existia coisas ali dentro do próton. Na década de 60, final dos anos 60, começando os anos 70, foi quando eles descobriram os quarks, né? Experimentalmente, eles provaram a existência de quarks no interior de prótons, que a gente teve, então, uma evidência científica, experimental, de que tinha uma estrutura menor. A situação que nós estamos hoje é essa que está representada aqui nesse slide. A gente tem duas categorias de famílias que são fermions, tá? Então, vou recordar a vocês que são fermions. Fermions são partículas que têm um spin semi-inteiro, né? Ou múltiplos de semi-inteiro. E os fermions, nós temos as partículas que tipicamente compõem a matéria, tá? Então, a gente tem aqui, representado aqui do lado esquerdo, né? Em amarelo, você tem os quarks. E aqui em verde, também do lado esquerdo, nós temos os léptons. Os quarks e os léptons, vocês veem que eles formam conjuntos de seis partículas cada, né? Você tem seis quarks, você tem seis léptons, tá? Na natureza, observada em qualquer lugar desse universo, nós basicamente encontramos os elementos, em termos de quarks, nós facilmente encontramos os dois primeiros quarks que estão aqui do lado esquerdo. A gente diz que essa é a primeira família dos quarks, tá? Que seria o quark up e o quark down. Então, quarks tem uma propriedade muito interessante. A carga elétrica deles, ela é fracionária, tá? Comparada com a carga do elétron, tá? Então, você vê, por exemplo, que o quark up tem uma carga que é mais dois terços, o quark down tem uma carga que é menos um terço. Mas você tem outras versões de quarks que são um pouquinho mais pesadas, né? Você tem aqui na segunda família, representada aqui por esse número romano 2, né? Segunda família, você tem os quarks charme, o quark strange, tá? E eles têm massas, se você, se você, não sei se você vai conseguir ver na tua tela aí, mas do canto superior esquerdo de cada caixinha dessa que você tem aqui o C, por exemplo, você tem um número aí 1.275. Isso aqui seria a massa em giga eletron volts, correspondente em giga eletron volts do quark C, no caso, né? Se você compara ela, por exemplo, com a massa do quark up, que é o que está aqui do lado esquerdo, você vê que a massa dele já é 0,0023 giga eletron volts. Olha a diferença das massas entre eles. Então, entre a primeira família e a segunda família, você tem esse salto, né, no valor das massas dos quarks em questão. Se você vai para a terceira família, aqui a gente tem o quark top e o quark bottom, por exemplo, você vê que o valor das massas aumenta ainda mais, né? Você tem aqui o quark top, por exemplo, que é a partícula fundamental. A gente pode usar o termo elementar também, tá? Fundamental e elementar são termos sinônimos aqui no... que a gente vai trabalhar aqui no curso, tá? Então, você tem, por exemplo, o quark top sendo a partícula elementar que tem a maior massa conhecida até hoje, tá? Então, a massa do quark top, quando essa tabela aqui foi produzida, era na média... Isso é uma média de vários experimentos que o pessoal faz, tá? Experimentos que foram feitos em sistemas de aceleradores diferentes, então massas que foram medidas, por exemplo, num experimento que funcionou nos Estados Unidos chamado Tevatron, Massas que foram medidas no LHC. Existe um grupo de físicos que estatisticamente vai combinando esses resultados para se obter o que a gente fala de média global, né? A gente tem um valor médio que é aceito por todos os físicos, no caso, né? E geralmente a gente apresenta eles nessas tabelas. Então, você tem aqui o top sendo 173,5 gigaeletron volts. Abre um parênteses aí e dá uma pensadinha agora. A massa de um próton... Próton que é um sistema que é formado por três quarks, tá? Então, no próton a gente tem dois quarks up e tem um quark down. A massa de um próton é perto de um gigaeletron volt. É 900... Agora me apertou. Eu acho que é 900... Não sei se é 978 ou 928. Eu sempre me confundo. Mas é perto de um gigaeletron volt. Você tem uma partícula elementar aqui que tem uma massa que é mais de 170 vezes maior do que a massa de um próton. Olha que interessante isso. Existe uma regra na física do microscópio, né? Dessas partículas subatômicas, em que à medida que você vai produzindo essas partículas, mesmo que sejam partículas elementares de massa grande, elas tendem a decair, tá? A natureza tem uma preferência por sistemas de baixa energia, tá? Vocês já ouviram aquela frase? Quem faz curso de física ou fez curso de física, já deve ter ouvido a frase que tudo na natureza tende a um nível mais baixo de energia, né? Por isso que a gente sente sono depois que almoça, né? Você quer dar aquela relaxada. Tudo tende a um nível mais baixo de energia, né? Não sei se algum de vocês é pai ou mãe aí, mas assim, quem é pai e mãe tem sempre aquele conflito com os filhos, né? Que o filho não quer arrumar o quarto, quer sempre deixar a coisa... Ninguém quer gastar energia para arrumar o sistema. Tudo tende a um nível mais baixo de energia, tá? Vocês que são professores também devem perceber isso, né? Você pede para o aluno resolver a questão, mostrar o passo a passo do problema, o aluno quer só dar a resposta. Tudo tende a um nível mais baixo de energia. Isso é verdade no mundo das partículas. E isso significa, por exemplo, que você tem uma partícula subatômica tipo o top, que tem uma massa gigantesca, né? E ele vai... É como se ele se sentisse muito incomodado de ter essa massa grande. E ele se quebra, ele se desintegra em partículas de massas menores. No caso do top, tipicamente ele se desintegra num quark B e um bóson W, tá? E esses caras W e B também vão decair. De tal maneira que quando nós observamos o mundo... A maior parte do mundo material à nossa volta... Então, se você der uma olhada à tua volta aí, os átomos que formam as paredes que estão em volta de você, os átomos que formam o computador ou o celular que você está utilizando aí, eles são formados, obviamente, de elementos químicos que contêm prótons e nêutrons. E os prótons e nêutrons que estão lá têm só os elementos aqui da primeira família dos quarks, o up e o down. Todos esses outros, charm, strange, top and bottom... Bom, de maneira, vamos dizer assim, geral, a gente só consegue observar se a gente produz eles por algum processo artificial. Ou se você tem um evento, por exemplo, um chuveiro cósmico de alta energia, tá? Eu vou deixar os chuveiros cósmicos de alta energia para uma outra discussão, mas tipicamente é seguro dizer que você só observa esses quarks aqui se você tiver um acelerador de partículas para fazer colisões e produzir essas energias. Por que eu preciso do acelerador de partículas? Se você lembrar lá da relatividade, o Albert Einstein, ele trouxe, junto com a relatividade, com a teoria da relatividade, ele trouxe uma expressão que ele mostrava a correspondência entre a energia e a massa. Energia e massa são correlacionados com o produto ali da velocidade da luz ao quadrado, E igual a mc ao quadrado. Acho que todo mundo já deve ter visto essa fórmula, né? Então, de tal maneira que E é igual a mc ao quadrado. Se você tem uma massa pequena, você consegue, porque você está multiplicando ali por esse fator, que é a velocidade da luz ao quadrado, c ao quadrado, uma massa pequena vc ao quadrado dá um valor muito grande. Então, uma massa pequena é capaz de produzir uma energia muito grande, tá? Liberar uma energia muito grande se você desintegra essa massa. Agora, se você inverte a equação, se você quer usar energia para produzir uma massa que não esteja presente na natureza, como nós observamos, é o processo inverso. Você precisa de uma energia grande para produzir uma massa pequena, tá? Você está olhando a equação agora pelo outro lado. E o acelerador de partículas, ele é um instrumento que a gente usa para isso, né? A gente, através de uma aceleração, onde nós damos uma velocidade, enorme a partículas subatômicas, a gente, ao dar velocidades grandes para essas partículas, a gente está dando energia grande para essas partículas, e essa energia, ela se torna, então, uma possibilidade de produzir partículas mais massivas. Então, é assim que a gente, é o procedimento que o pessoal vem utilizando. Esse numerozinho que aparece do lado direito, nas caixinhas aqui, você vê, 1968, 1974. Esses são os anos em que foram descobertas essas partículas, tá? Você vê aqui o quarktop foi descoberto em 95. Isso quer dizer o quê? Você vê que, ao longo de 30 anos já, de aceleradores que estavam aumentando a sua energia, né, de colisões cada vez mais, foi só ali no meio da década de 90 que a gente conseguiu ter, por exemplo, energia o suficiente para produzir esse cara pesadão aqui, o quarktop. Então, é por isso que existe uma, no mundo da física das partículas, existe sempre essa busca, né, por sistemas que possam te dar uma aceleração, uma velocidade de movimento dessas partículas cada vez mais alta. Porque a gente quer produzir essas partículas raras, mais pesadas. O outro lado é que essas partículas pesadas decaem muito rápido. Falei bastante dos quarks. Esse RGB que você vê aqui, isso tem a ver com o número quântico de cor, tá? Então, os quarks, eles têm uma propriedade quântica que é exclusiva dos quarks, que a gente chama de cor. Não quer dizer que eles, se você olha para eles com um microscópio, você vai ver eles coloridos, não é bem isso. É porque é uma propriedade quântica que se manifesta com três possibilidades, né? E, opa, tem uma pergunta. Ah, o Leonardo está dizendo boa tarde. Essa propriedade quântica de cor, ela se manifesta em três possibilidades. E é por isso que o pessoal associa ela com cor, né? Porque cor, se você tem as três cores primárias ali, você, através de combinações das três cores primárias, o vermelho, o verde, o azul, por isso que tem RGB, né? Red, green and blue. Vermelho, verde e azul. Você fazendo a combinação dessas três cores, você consegue... Você consegue produzir todas as outras cores do espectro. E eles aplicaram essa analogia a esse mundo dos quarks. Isso não quer dizer que quark seja colorido nesse sentido, tá? Ele não tem... Você não vê um quark vermelho por aí. Mas você vê um quark que carrega uma propriedade quântica que você pode associar como se ele fosse carregando essa carga, essa cor primária vermelha. Vou falar de léptons. O lépton mais famoso, que acho que todos estão habituados, é o elétron, né? Que é o primeiro que aparece aqui na família 1, né? Do nosso querido diagrama aqui das partículas fundamentais. Você tem uma segunda família... Na segunda família dos léptons, você tem esse muon, que aparece aqui. E na terceira família, você tem esse outro carregção tau, que é chamado de tau. Os três, o elétron, o muon e o tau, têm a mesma carga elétrica. Eles têm carga menos 1. Mas as massas deles são muito diferentes, tá? Então, você vê a massa do elétron, ela é da ordem de 511 mega-elétron-volts. E você tem a massa do... 511 quilos, é meio-elétron-volts, desculpa. Meio-mega-elétron-volts. A massa do muon é 106 mega-elétron-volts, mais ou menos. Você vê que é quase 200 vezes a massa do elétron. A massa do tau já é mais próxima de 2 giga-elétron-volts, tá? E você tem esses outros caras aqui embaixo, que são representados por essa letra grega, o ni, que são os neutrinos. Então, associado ao elétron, você tem um neutrino que a gente diz que é um neutrino de sabor elétron. Associado ao muon, você tem o neutrino do muon. E associado ao tau, você tem o neutrino do tau. Eu falei a palavra sabor, né? A gente começa a usar esses termos, né? Às vezes o pessoal fica meio... Então, eu falei cor pra quarks, né? Agora eu tô falando sabor. Isso tá parecendo um programa de culinária, né? Masterchef. Mas realmente é o termo que se usa. Quando você ouvir a palavra sabor, a gente basicamente tá querendo dizer qual tipo ou de quark ou de lépton que você tá usando. Então, se você fala... Essa é uma partícula que tem um sabor de neutrino elétron. Então, você basicamente tá querendo dar um destaque que você tá lidando com o neutrino de elétron. O sabor do quark ali é o up, é o down. E por aí afora vai, tá? Então, o pessoal usa também essa terminologia. Isso é só esse termo, essa quantidade de... Esse tempo todo que eu tô gastando aqui é só pra falar do que a gente chama de matéria, né? São as partículas que a gente percebe que formam o mundo material à nossa volta. Do lado direito aqui da tabela, você tem o equivalente anti-matéria. Ontem eu falei um pouquinho da descoberta do pósitron, né? Que foi o, se não me engano, o Carl Anderson, né? Na década de 30 ali, ele tava fazendo esses estudos, usando as chapas fotográficas, ele viu que tinha partículas com a trajetória que lembravam... Que lembravam... O tamanho da trajetória lembrava um elétron, porém, a curvatura era completamente oposta do que você esperaria se fosse um elétron, né? O elétron deveria estar virado pro lado direito, a trajetória que ele viu tinha uma curvatura virada pro lado esquerdo. Ele foi fazendo os estudos lá, ele viu que, na verdade, aquilo era anti-matéria do elétron, que nós chamamos de pósitron, né? E aqui no meio da tabela, você tem o... Eu falei isso, então, tanto matéria quanto anti-matéria, ainda nós estamos no universo dos férmions, tá? Aqui no meio, a gente tem os bósons, né? Os bósons são partículas que têm spin inteiro, ou zero, né? Zero ou inteiro. E aqui a gente tem quatro bósons que nós conhecemos experimentalmente, que são os gluons. Na verdade, os gluons, pelo fato deles serem as partículas que fazem a mediação da interação forte, eles também carregam essa carga de cor, tá? Então, você tem gluons que tem... Eles carregam essa propriedade quântica de cor e aí fazem essas conexões com os quarks. A gente tem os fótons. Os fótons, eu acho que são bem mais conhecidos, né? Quando você começa a estudar modelo atômico e você começa a ver fótons e por aí afora vai. Às vezes, são as partículas que fazem a mediação da interação eletromagnética, né? E aí a gente tem os dois bósons da interação fraca, que é o chamado bóson W e o bóson Z. Se você olhar na caixinha aqui do W e do Z, você vai ver que as massas deles, tá? A massa do W é da ordem de 80 gigaeletronvolts. Isso é o equivalente a mais ou menos 80 vezes a massa de um próton. O bóson Z é mais pesado ainda. Ele é da ordem de 91 gigaeletronvolts, tá? E, de novo, eles sofrem do mesmo problema que as outras partículas pesadas aqui na família dos quarks, por exemplo. Então, você tem W que são pesados, Z que são pesados, eles decaem. O W, tipicamente, vai decair produzindo um lépton e um neutrino e o Z vai decair, tipicamente, em pares de lépton e antilépton, né? O bóson W é curioso que ele carrega carga elétrica também, tá? Ele carrega uma carga elétrica que pode ser positiva, pode ser mais um ou menos um. Então, você tem dois W. Você pode ter um W mais ou um W menos. E o Z, ele não carrega a carga elétrica, né? A carga elétrica dele é zero, é igual ao fóton, por exemplo, tá? Aí você fala assim, ok, e o que acontece com a gravidade? Bom, a gravidade, essas três primeiras interações, antes de eu falar da gravidade, a interação nuclear forte, a interação eletromagnética e a interação nuclear fraca, elas são combinadas num conjunto teórico que a gente chama de modelo padrão, tá? Em inglês é o famoso standard model, né? Standard model. E elas são descritas por teorias de campo, quantizações de campos de força, né? Então, o campo da interação forte, ele é quantizado e você consegue explicar as propriedades dos glúmes. O campo da interação eletromagnética é quantizado e você vê que tudo funciona via troca de fótons. O campo da interação fraca se dá através da troca dos bósons W e Z, né? E aí você tem a questão da gravidade. A gravidade, existe um problema quando se tenta fazer a quantização da gravidade. A gravidade, basicamente, é a melhor teoria que descreve os efeitos gravitacionais, é a relatividade geral. A relatividade geral é uma teoria que foi projetada para explicar fenômenos de grandes corpos, né? Então, você tem, sei lá, um buraco negro e a órbita das estrelas ou grupos de estrelas em volta daquele buraco negro. Colisões de galáxias e coisas do tipo, né? A relatividade geral te descreve essas coisas. Aí, como você tenta trazer a gravidade para o mundo quântico, fazer a quantização da teoria gravitacional, existe aí uma série de problemas que ainda não estão completamente resolvidos. Um deles é que não se observou, para se quantizar um campo de força, esse campo de força, ele tipicamente exige um mediador. No caso da gravidade, esse mediador seria uma partícula que o pessoal chama de graviton. Só que ninguém nunca observou um graviton experimentalmente, tá? Então, aí você fala assim, pô, mas e aquele experimento que detectaram recentemente, aquele... as ondas gravitacionais. Bom, as ondas gravitacionais não são gravitons. As ondas gravitacionais são repercussões de um fenômeno, que é um fenômeno astronômico, né? Que envolveu grandes massas. E como... É semelhante a você pegar, por exemplo, jogar uma pedrinha numa piscina, né? A pedra, ao cair na superfície ali da água da piscina, ela perturba a superfície da piscina e se propaga na forma de ondas ali, né? Você vê aquilo lá. A onda gravitacional é semelhante àquilo, tá? Só que, obviamente, para você produzir as ondas gravitacionais, as primeiras que foram medidas, se não me engano, a energia que foi gerada, aliás, a energia que se gastou para produzir aquelas primeiras ondas gravitacionais que o pessoal mediu, naquele experimento LIGO, né? Elas eram equivalentes a cinco massas solares, uma coisa assim, uma coisa... Você imagina a desintegração de cinco massas solares produzir aquele efeito que a gente viu. Então, sim, são fenômenos extremamente gigantescos, né? O que a gente está falando aqui no mundo das partículas subatômicas, a gente não nega que existe interação gravitacional, obviamente, até porque a gente está falando em massas de partículas aqui, só que a gente ainda não tem uma teoria que consiga conciliar a parte da relatividade geral com a parte quântica. Quando, ou se a gente conseguir fazer isso, provavelmente a gente possa ter uma... uma inclusão, vamos dizer assim, da gravitação no modelo padrão. No momento não é incluso, tá? Porque falta essa peça. Eu vi que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Tem duas, na verdade. Duas perguntas, vamos lá, então. Três, na verdade. Uma é do Leonardo, que ele não... Prefiro não ligar o microfone dele, mas... Tudo bem. Mas ele pergunta, por que razão a carga dos quarks são um terço e dois terços? Aí ele pergunta também, por que não, entre aspas, renormalizamos um terço para um e dois terços para dois? Essa seria a melhor solução. Por que era um terço e dois terços? Com sinal negativo ali, no caso, para um terço. É porque já se tinha uma convenção, já se conhecia os elétrons, né? Então, a física, ela foi baseada... As interações fundamentais da física antes da descoberta dos quarks. O modelo dos quarks surge no final dos anos de 1950, começo dos anos de 1960. Então, até então, não se conhecia quarks, se conhecia elétron, próton. E aí você tinha quantificado, você tinha usado o padrão menor ali da... da distribuição de cargas como sendo elétron, que era a menorzinha das partículas que você conhecia. E aí depois você descobre esses outros caras, que a gente chama de quarks, e que tem frações de carga do elétron. Isso não quer dizer que a carga elétrica, ela é, vamos dizer assim, do ponto de vista fundamental, não quer dizer que ela é fracionária. Não, ela é quantizada. Só que assim, o ideal seria que a gente chamasse, por exemplo, a carga do quark D de menos um e a carga do quark U de dois, e aí a gente renormalizasse as outras. Esse seria o ideal. Só que se você fizesse isso, se você fizer isso, tem gente que faz, mas se você fizer isso, você vai ter que reescrever um monte de equações. A equação não vai mudar do ponto de vista da física, mas aí você tem que renormalizar as constantes, etc. Então, essa é a razão que se mantém fracionário. Não quer dizer que não seja quantizado. Carga elétrica continua quantizada. Então, assim, é só questão de referencial. Então, na verdade, o menor quanta de carga elétrica é o quanto dos quarks, e não do elétron, como se pensava anteriormente. Diga. Tem mais umas perguntas aqui também. Quanto tempo duram, em média, essas partículas pesadas? Isso varia muito. Varia muito. Então, por que varia? Porque depende do tipo de decaimento que as partículas vão sofrer. O tipo de decaimento pode ser, por exemplo, se é um quark, tipicamente vai ser um decaimento via interação forte, por exemplo. Mas se for um quark também, ele pode decair via interação fraca. Se for uma partícula, um lépton, ele pode decair via interação eletromagnética. Então, dependendo do tipo de interação, você tem aí uma correlação com o tempo de decaimento. Em regra geral, quanto maior a massa da partícula, mais rápido ela decai. Então, por exemplo, eu vou falar um exemplo famoso, o do bóson de Higgs. O bóson de Higgs, ele tem uma massa, hoje a média dos resultados dos estudos indica que a massa dele é da ordem de 125 gigaeletronvolts. Menor do que o top, mas muito maior do que as outras. 125 gigaeletronvolts. O bóson de Higgs, no sistema em repouso, para um observador em repouso, ele decai da ordem em menos de 10 a menos 22 segundos, se não me engano. 10 a menos 22 segundos. Então, assim, é muito rápido. Então, quanto maior a massa, tipicamente, mais rápido é o decaimento. Mas tem essa dependência com o tipo de interação pelo qual a partícula escolhe decair. Existem partículas, se você pegar, por exemplo, aquela lá, ontem eu mostrei a fotografia do César Lattes, e quando ele foi estudando aquelas chapas dos píons, e tinha uma linha lá que, de repente, o píon se decair e produzir um muon. Se você pega, por exemplo, os píons, que são partículas relativamente simples e nem tão pesadas, eles têm múltiplos sistemas de decaimentos. Então, eles têm sistemas de decaimentos que são favorecidos pela interação forte, tem sistemas de decaimentos que são favorecidos pela interação eletromagnética, e aí, se você começa a catalogar isso tudo, você vê que, assim, tem diferentes tempos de decaimento, tá? Mas, assim, em regra geral, mais pesado, mais rápido, tá? E tem mais uma pergunta, né? Do Igor, não é isso? Deixa eu ler aqui a pergunta. Me parece intrigante uma partícula não possuir carga e possuir spin. Existe uma interpretação para essa propriedade nesses casos? Sim, sim. A carga da partícula que a gente vê, na verdade, é uma carga... Você olhando a partícula como um todo, né? O spin é a quantidade de movimento que a partícula tem rotacional, tá? Então, você pode ter, por exemplo, uma partícula que a carga total dela seja zero, mas, ainda assim, ela tem um movimento de rotação interno, que a gente chama de spin, tá? Então, existe uma interpretação. Existe uma interpretação, na verdade, até mais profunda. Até partículas que têm carga e têm spin, a gente pode usá-las para testar fenômenos quânticos. Vou dar um exemplo, se eu não vou entrar muito em detalhes por questão do tempo, mas, recentemente, saiu na mídia, principalmente, bom, não sei se na mídia aberta, mas, assim, a gente que trabalha com ciência, vocês devem ter visto alguma coisa sobre aquele trabalho que foi feito nos Estados Unidos, o pessoal medindo o momento magnético do mu1, tá? O momento magnético do mu1, o mu1 é uma partícula que tem carga negativa menos um igual ao do elétron e ele tem o spin também que é bem conhecido. Mas aí, o pessoal, quando eles vão estudando o momento magnético que é gerado a partir do spin dele, o momento magnético é basicamente um vetorzinho que te dá uma direção de precessão do movimento ali do mu1, no caso, né? Quando eles estudam esse vetorzinho de precessão lá do mu1, eles veem que ele interage com o chamado vácuo quântico, que é, vamos dizer assim, é a possibilidade que a natureza te dá ou dá para qualquer partícula subatômica de interagir com partículas virtuais, tá? Isso aí, eu não vou entrar muito em detalhes, vocês perguntam para o professor Alberto lá no curso dele, mas existe no mundo quântico, tem como você polarizar o vácuo, tá? Você fica pensando, esse pessoal deve coçar a cabeça e falar, esse cara está ficando maluco. Não, mas sim, o nada, não existe nada na verdade na física. Quando você chega a um mundo quântico, o que você chama de nada, na verdade, pode ser um par de partícula e antipartícula, tá? Basta você achar o jeito certo de polarizar, você produz matéria e antimatéria do nada, né? A gente não chama de nada, a gente chama de vácuo quântico, tá? E quando você estuda o momento magnético do mundo com altíssima precisão, precisão assim, na escala de bilionésimos, tá? Você consegue ver que os resultados experimentais estão indicando que tem mais interações com esse vácuo quântico do que se imaginava, tá? E isso é uma questão que pode ser, pode ser, por exemplo, uma indicação de que existe um tipo novo de física que a gente ainda não incluiu no modelo padrão, tá? Então, é uma história que está em andamento, o pessoal está coletando mais dados sobre isso, mas, então, assim, essa questão de falar assim, ah, poxa, tem carga zero, mas como que tem spin? Tem carga zero e tem spin porque ela tem esse movimento rotacional interno, né? E mesmo se ela tem a carga total zero, ela pode ter, através de fenômenos quânticos, densidades de carga internamente, tá? Que quando você integra tudo ali, chega no zero, ou chega no um, chega no menos um, tá? Então, você tem todas essas possibilidades. Arthur, tem uma pergunta aqui da Clara também, que, na verdade, eu acho que eu entendi, na verdade, ela quer saber se, na verdade, existe alguma relação entre andas gravitacionais e gravitons, de fato, né? Deveria existir, né? Assim, o graviton, ele é uma, ele é uma, uma previsão teórica, ainda. A gente não sabe, com certeza, se existe graviton, tá? A gente acredita, pela maneira como, como a gente entende essas outras, a gente conhece quatro interações fundamentais da natureza, né? A gente conhece a gravidade, o eletromagnetismo, a interação nuclear forte, a interação nuclear fraca. Dessas quatro, o grande sonho do Einstein era, só pra comentar, o grande sonho do Einstein, no final da vida dele, ele trabalhou assim, continuamente, tentando ver se tinha uma equação, uma única equação que unificasse isso tudo. Não conseguiu, né? Mas, desde a morte do Einstein, por exemplo, o eletromagnetismo e a interação fraca foram unificados, tá? Isso a gente chama de interação eletrofraca, inclusive um dos caras que ganhou o prêmio Nobel por trabalhar nisso, né? O Steven Weinberg faleceu, se não me engano, tem umas duas semanas que ele faleceu, um físico americano, que ele propôs uma maneira teórica, né? De se explicar essa unificação. A unificação da eletromagnetismo, da interação fraca, levou à descoberta dos bósons W e Z, tá? E a gente, então, porque a gente conhece muito bem essas três primeiras, eletromagnetismo, fraca e forte, a gente acredita por questões de, do ponto de vista conceitual mesmo, teórico, né? Da maneira da gente descrever uma interação de campos, a gente acredita que a interação gravitacional também deve seguir o mesmo sistema. A natureza, a gente não vê uma razão para a natureza ter escolhido um outro sistema, um outro mecanismo, mas a gente pode estar enganado. Então, assim, se a natureza basicamente fez um copy-paste, né? Tipo assim, interações de campos, eu vou introduzir sempre um mediador e tal, a gente acha que sim, muito bom, a gente, entre aspas, muita gente acha que sim. Se isso for verídico, for verdade, for o que acontece realmente na natureza, em algum momento a gente deve descobrir um graviton, tá? Tem múltiplas explicações para por que a gente ainda não descobriu o graviton, tem gente que diz que de repente o graviton pode ser uma manifestação de uma partícula que está se propagando em dimensões extras, tá? Então, aí você entraria nessa questão de teoria de cordas, ou até mesmo de supersimetria, né? Então, tem ele, explicações, a gente depois pode conversar mais sobre isso, mas, e qual que é a correlação entre o graviton e a onda gravitacional? A onda gravitacional, ela é como a onda sonora, né? A onda sonora, o que gera, por que vocês me ouvem, né? Porque as minhas cordas vocais vibram aqui dentro da minha garganta e isso modifica os, ativa as moléculas de ar, né? Vamos dizer assim, que saem pela minha boca, meu nariz, isso produz um som. Mas o que gerou foi as minhas cordas vocais. Então, a vibração das minhas cordas vocais é transmitida através do ar, né? Se você me colocar num vácuo lá no espaço, você não vai ouvir nada que eu vou falar. Então, precisa de um meio material para se propagar, tá? A onda gravitacional, ela é o resultado de algo que, uma excitação gravitacional que se propaga na própria, na próprio tecido do espaço-tempo. É um fenômeno gravitacional, por exemplo, essa primeira onda gravitacional que foi descoberta acho que uns cinco anos atrás, né? O que aconteceu foi uma colisão de dois buracos negros supermassivos. Tinha um buraco negro que tinha mais de 30 vezes a massa solar, um outro buraco negro que tinha, acho que, centenas de vezes a massa solar. Os dois estavam orbitando um em volta do outro, foram se aproximando, se aproximando e colidiram. Dessa colisão de dois buracos negros, a energia liberada, como eu disse, foi da ordem de cinco a seis massas solares, é como se fosse uma colisão mesmo, né? É bom, não é como se fosse, foi uma colisão, colisão de dois buracos negros. Essa energia foi dissipada na forma de ondas. Então, aí, de novo, é o exemplo das minhas cordas vocais, né? Eu gasto energia para falar, né? Então, a energia que eu uso para vibrar aqui as minhas cordas vocais que se propaga pelo ar, o análogo na onda gravitacional seria isso, um fenômeno relativístico que aconteceu e que se propagou, mas onde que se propaga o fenômeno relativístico? Onde que se propaga a onda gravitacional? Pela própria fábrica do espaço-tempo. Como é que eles medem? Eles medem, basicamente, é vendo se existe contração no espaço, tá? Por isso que eles usam o interferômetro, porque quando a onda gravitacional passa, o interferômetro é tipo um L, assim, né? Tem dois lasers, ficam tipo um L. Então, a onda gravitacional passando num determinado sentido, ela expande em determinada direção aqui do interferômetro e contrai a outra. Então, é a medida dessa pequena diferencinha e o negócio é tão sutil que, assim, a precisão dessas medidas são impressionantes, tá? Depois, eu não sei de cabeça, mas é uma coisa impressionante a precisão que eles têm que atingir. E eles, vendo essa pequena contração do espaço, eles conseguem ver que houve a passagem de onda gravitacional. O tamanho da contração indica a intensidade, a energia carregada por essa onda gravitacional. Por isso que eles conseguem dizer, ah, foi consumido tantas massas solares para produzir isso aqui, né? Agora, qual que seria a correlação entre isso e o graviton? Bom, o graviton é o que comunicaria, né? Na nossa concepção de teoria quântica de campos, o graviton é o que comunicaria a interação, tá? Então, o graviton seria o que geraria, né, essa troca de energia, tá? Do mesmo jeito que um elétron, que um fóton é, por exemplo, quando você tem um efeito fotoelétrico, um fóton é o que bate ali no elétron e joga o elétron para uma camada mais alta. Então, o fóton faz a mediação da interação. Na interação gravitacional, o graviton deveria fazer isso. Mas a gente, como eu disse de novo, a gente ainda não tem evidência experimental que existe grátis. A gente pensa que é um modelo bacana para explicar isso, né? Mas a gente ainda não tem uma resposta, tá? Aí o Francisco tem uma pergunta aqui sobre matéria escura, né? Matéria escura e energia escura não seriam constituídas pelas partículas do modelo padrão? E existem experimentos para achar essas partículas de matéria escura? Exatamente, Francisco. Não são feitas de partículas do modelo padrão, tá? Então, o que a gente chama de matéria escura? Bom, deixa eu voltar aqui uns passos. Quando eu falei assim que a maioria das partículas que nós temos, quando a gente observa o mundo material à nossa volta, elas são formadas aqui pelas partículas da família 1, no caso dos quartos, isso explica todos os prótons e os nêutrons que a gente vê por aí. Prótons e nêutrons formam os núcleos atômicos. Núcleos atômicos, junto com os elétrons, formam toda a tabela periódica. E é isso que está aí no universo, tá? A gente geralmente define matéria bariônica. Barion é um tipo de grupo de quarks que formam uma classe de partículas. Nós chamamos de barions, tá? A gente tem barions e tem mesos. Barions são partículas formadas por três quarks. Então, quando você tem maneiras, por exemplo, de você olhando o espectro de luz que vem do Sol, tem como a gente estimar o que que está sendo queimado dentro do Sol via fusão nuclear. E aí você consegue estimar qual que é a massa solar. Eu estou falando isso aqui é bem simplesão, tá? É um pouco mais complexo que isso, mas a ideia é essa. Você olha para a luz emitida, a luz emitida te permite fazer uma análise e tentar entender o que que está lá dentro daquela estrela. Você faz isso com galáxias também. Tem como você fazer isso com galáxias. E você fazendo isso com galáxias, além de você olhar a luz, você também consegue ver a velocidade de movimento dessas galáxias. O pessoal consegue fazer hoje em dia estimativas do que que seria a massa do universo visível. E aí, então, você tem a massa do universo visível. Eu não sei quanto que é, mas é algo bem pesadão, provavelmente. É um valor X, né? O pessoal calculou, estimou, falou, olha, a gente estima que seja X. Aí o que acontece? Você começa a olhar a expansão do universo, a velocidade de expansão do universo, a velocidade de expansão de núcleos de galáxias uns em relação ao outro. E você começa a pegar as equações lá, as equações newtonianas mesmo de movimento, e você vê que não bate. Se a gente lembra da física newtoniana, se você tem massa, a massa, ela vai definir, por exemplo, a intensidade da força, força é massa vezes aceleração. Define a questão da energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Então, se você aplica a física newtoniana simples mesmo, você vê que com a massa estimada para a matéria visível do universo, ou matéria bariônica, se você quiser pensar assim, não bate com os fenômenos de expansão do universo e os fenômenos de movimento das galáxias relativas umas com as outras. E não bate muito, sabe assim? Fica muito diferente. Então, é como se a massa que a gente observa fosse só 5% do esperado. Quando você começa a olhar a expansão do universo e tal, você esperaria que fosse 20 vezes maior do que o que a gente observa. O que é esse 20 vezes maior? Esse 20 vezes maior são duas coisas. 75% disso seria, 70% seria o que a gente chama de energia escura e 20, 20 e poucos por cento seria matéria escura. Então, a matéria escura, a gente não sabe qual é a natureza dela, por isso que a gente chama ela de matéria escura e a gente está tentando descobri-la de duas maneiras. Tem gente que tenta fazer observações diretas da matéria escura, como nós sabemos que existe, existe algo por aí, existe algo no universo que está fazendo as galáxias se movimentarem de um jeito diferente, está fazendo a expansão do universo se comportar diferente do que se fosse só prótons e nêutrons. Não é só prótons e nêutrons, tem mais coisa lá. Então, se tem mais coisa lá, a gente pode bolar experimentos para tentar detectar isso, mesmo a gente não sabendo o que é. Existem múltiplos experimentos fazendo isso, e geralmente são experimentos que funcionam, o pessoal usa minas, antigamente, bom, tem vários países por aí que usam minas de carvão, usam carvão mineral para produzir eletricidade e tal, geralmente essas minas são muito profundas, e acaba que depois que o pessoal extraiu o carvão mineral lá, fica esses buracos na terra, e muita gente está usando isso para fazer laboratório, lá no departamento onde eu me doutorei, tinha um grupo expressivo de pessoas trabalhando em busca direta pela matéria escura, eles trabalhavam numa mina que ficava 1.300 metros de profundidade, lá perto de Sheffield, era bem bacana o trabalho deles. Então, eles montam lá detetores nesses lugares, por que põem no subsolo? Para evitar a contaminação de outras radiações cósmicas, você tenta usar a terra como se fosse um grande filtro, a crosta terrestre como se fosse um grande filtro. Tem esses experimentos, tem outros experimentos de observação direta, tem gente pensando em mandar experimentos para o espaço via satélite, e tem observações indiretas, que a gente pode fazer, por exemplo, no LHC. E aí, existem modelos teóricos, eu falei do modelo padrão, mas existe, o modelo padrão não explica tudo que a gente vê na natureza. Matéria escura é uma coisa, por exemplo, que não é explicada pelo modelo padrão. Então, você precisa de uma nova teoria. Então, a gente chama isso de teorias além do modelo padrão. E algumas dessas teorias têm candidatos para matéria escura, só que esses candidatos ainda também não foram observados. Então, a gente no LHC está tentando, a gente vai fazendo um rastreamento, você tem, sei lá, começou, quando começou o LHC, 10, 11 anos atrás, a gente tinha, sei lá, centenas de modelos teóricos. E aí, a gente começou paulatinamente a testar cada um deles. A gente já se livrou, sim, de muitos desses modelos teóricos, porque as predições deles para possíveis candidatos à matéria escura não foram observados. Então, são questões que a gente, então, a ideia seria que com energia grande no LHC, a gente produziria alguma partícula, por exemplo, supersimétrica, que seriam primos mais pesados dessas partículas que a gente está vendo aqui nesse slide. E aí, alguns decaimentos dessas partículas supersimétricas poderiam produzir, por exemplo, matéria escura. Então, a ideia seria que isso seria um processo que poderia acontecer. você fala assim, mas na natureza não tem acelerador de partículas. Como que aconteceu isso? Por que tem tanta matéria escura, então, no universo? Bom, porque a gente teve o Big Bang, né? O Big Bang, a gente sabe o que aconteceu e a matéria escura pode ter sido produzida no Big Bang. Além do Big Bang, tem outros processos astronômicos aí que produzem energias até mais de mil vezes maiores do que a do LHC, tá? E processos que estão acontecendo agora no mundo afora aí. Ok. interessante falar sobre o modelo padrão, né? Mas eu queria não ficar falando só do modelo padrão, eu queria falar um pouquinho disso aqui. Mas pra falar disso aqui, como a gente chegou já no meio da aula, eu prometi que eu ia dar uma pausa, né, pra vocês. Vamos fazer uma pausa, são duas e trinta e um aqui no meu relógio. Vamos fazer uma pausa aí de uns cinco minutos pelo menos, né? O pessoal vai beber uma água, dar uma levantada, tá? E a gente retorna aqui, tá bom? Então, às duas e trinta e seis, né, a gente retorna, pode ser? Duas e trinta e seis, duas e trinta e cinco, duas e trinta e seis. Então, vai lá, busca uma água, quem precisa ir ao banheiro, vai ao banheiro, dá uma fichada aí, aí a gente volta e a gente começa a falar um pouco mais sobre isso aqui, tá bom? Até daqui a pouquinho, eu vou beber meu café aqui. E aí Obrigado. 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 Ok, pessoal. Vamos retornando. Retornando, retornando. E agora, deixa eu projetar aqui de novo o slide. Ok. Compartilhar. Ok. Todo mundo de volta? Todo mundo a postos? Ótimo. Vamos lá. Bom, toda essa história de modelo padrão que a gente estava conversando aqui, que é muito bacana, tá? Infelizmente, uma semana só de curso é muito curto para a gente ver de maneira, assim, de maneira bem, não diria completa, né? Mas de maneira, pelo menos, assim, admirável o tanto de coisa bacana que tem para falar e para entender sobre modelo padrão. Mas tem uma questão prática para a gente, quando a gente pensa em questão de detetores, né? De como que a gente estuda isso. O princípio básico que nós usamos para detectar e para estudar as partículas é que nós medimos, na verdade, a interação dessas partículas com a matéria. Então, quando você quer medir, sei lá, desde um muon cósmico, ou você quer medir um pion, igual o César Lattes fez, o que você está medindo, na verdade, é a interação desse muon ou desse pion com determinado tipo de matéria. E nessas trocas, nessa interação entre as partículas e a matéria, nós temos aí a transferência de energia. Então, aí já começa a pensar que é possível você pensar em sistemas que você pode quantificar essa interação baseado nessa troca de energia. Agora, troca de energia acontece de várias maneiras, né? A gente tem processos, por exemplo, que nós chamamos aí de ionização. Tem esses nomes que talvez muitos de vocês não ouviram falar, mas processo chamado Bram-Strolling, radiação Tcherenkov, interações nucleares, produção de pares, interação fraca, etc. Isso tudo são mecanismos de troca de energia entre partículas e um meio material que você vai utilizar. Mas o que a gente vai estar tentando fazer ao longo desse estudo que a gente faz para entender como que se detecta partículas, a gente está tentando quantificar essa troca de energia, tá bom? E isso aqui, quando a gente... Vamos começar com as partículas que têm carga elétrica. Elas são relativamente mais simples. E por que eu digo que são relativamente mais simples? Porque se tem carga elétrica, elas também estão submetidas a processos que envolvem o campo elétrico, tá? O campo eletromagnético, em geral. O campo eletromagnético já é conhecido nosso, né? De muito tempo, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, nesse slide, você tem a representação de alguns processos que eu mencionei rapidamente ali, né? Você tem, por exemplo, esse chamado processo de ionização. É um processo muito importante de interação de partículas com matéria. A ionização, isso aqui, na parte de cima desses diagramas que você está vendo aqui, nós temos os chamados representação de diagramas de Feynman, tá? Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, mas é uma maneira que o Richard Feynman, né? Que é o cientista que dá o nome pra esse tipo de representação, ele desenvolveu pra se representar processos físicos que acontecem ali no mundo subatômico. Então, por exemplo, o que a gente chama de ionização, você tem uma partícula carregada que vai interagir com um elétron que tá ali na camada eletrônica do átomo via troca de fótons, né? Uma representação esquemática mesmo, um desenho, né? Que a gente geralmente tenta fazer pra ilustrar isso, seria isso que você tá vendo aqui na parte de baixo, do lado esquerdo. Você tem uma partícula carregada, ela transfere, né? Sofre um processo de troca de energia com elétron que tá aqui nas camadas mais externas do átomo. Essa partícula muda a direção de movimento dela, ou seja, muda o momento dela. E o elétron também, ele tem uma troca, né? Talvez da troca de energia, ele muda também a sua órbita, né? Você pode ter também produção de pares, né? Quando você tem, por exemplo, um fóton, ao se aproximar, por exemplo, de um núcleo atômico, núcleo atômico é onde você tem ali as cargas positivas, o fóton interagindo com o campo eletromagnético, porque sentindo a presença do campo eletromagnético desse núcleo atômico, ele, às vezes, pode se separar num par de elétron e pósitron. Isso é representado dessa maneira aqui, diagrama de Feynman, ou nessa maneira aqui, esquemática. E aí tem outros processos, né? Tipo o espalhamento cómputo, que é onde você tem um fóton que esbarra no elétron, os dois têm mudanças ali na quantidade de movimento deles, né? No momento deles, e você detecta o que resulta dessas trocas, tá? Então, a gente vai procurando processos que vão tentar ajudar a gente a mapear essas trocas de energia. Esse gráfico que está aparecendo aqui, ele é um gráfico muito importante para partículas que têm carga elétrica. Ele, a gente chama esse gráfico do gráfico da perda de energia, né? The energy loss, tá? Ou poder de parada, né? Dependendo do jeito que você traduzir isso aqui. Mas, basicamente, ele te dá, no eixo X aqui, a gente tem duas escalas diferentes, né? Mas você vê que no eixo X a gente tem a escala de energia, que seria a velocidade com que a partícula está interagindo com o meio, tá? No caso aqui, por exemplo, esse gráfico foi feito para um muon positivo, interagindo com uma matéria rica em cobre, tá? Então, a interação do muon com o cobre. E você tem, desde muons que chegam com a velocidade bem pequenininha, até muons com velocidades muito, muito grandes. E você tem esse padrão dessa distribuição, tá? Esse padrão, ele é meio, ele é bem característico para, independente se é um muon positivo, um muon negativo, um elétron. Bom, o elétron tem um pouquinho de diferença, mas se for um pion positivo, se for um próton, se for uma partícula que tem uma massa maior do que a massa do elétron, tem carga elétrica, o perfil dessa distribuição, tipicamente, vai ser esse aqui que vocês estão vendo. E o que é esse perfil? Esse perfil tem três componentes, bom, diria quatro componentes bem característicos. Energias muito baixas para o muon, que está chegando aqui na interação, ele chega com a velocidade, é como se ele chegasse no átomo de cobre com a velocidade pequena. Quando ele chega no átomo de cobre com a velocidade pequena, ele vai sofrer muito mais a interação devido ao campo elétrico do núcleo do átomo de cobre do que fenômenos relativísticos, por exemplo. Então, esse primeiro picuzinho que aparece aqui, essa primeira parte do lado esquerdo aqui do gráfico, não sei se vocês conseguem ver meu cursor, mas essa parte que aparece aqui do lado esquerdo, entre 0.01 e até 0.01, mais ou menos, em termos de momento que esse muon está carregando, de energia que o muon está carregando, isso se deve a interações nucleares. Aí depois você tem essa queda aqui nesse gráfico. Um gráfico vai decrescente, à medida que a energia do muon vai aumentando, você está andando para a direita aqui no gráfico, à medida que a energia do muon vai aumentando, você vê que ele perde menos energia ao interagir com o cobre. Isso é interessante, para para pensar nisso. Então, se você está disparando muons contra uma barra de cobre, se você manda os muons com uma velocidade pequena, é como se eles ficassem meio que aprisionados, eles perdessem muita energia devido a sentirem a presença do campo elétrico, do núcleo dos átomos de cobre ali. Agora, se você está com esses muons com uma velocidade um pouco maior, você começa a ver que eles sentem cada vez menos a presença desse núcleo ali, eles estão passando por essa barra de cobre e perdendo cada vez menos energia. É interessante, se aumentou a velocidade deles e eles estão perdendo menos energia. Isso é como que, se você pensar, você está dirigindo um carro e a pista esburacada. É uma situação bem comum nossa aqui no Brasil, né? Se você vai devagarzinho, você sente cada baque, né? A roda do carro vai passando nos buracos ali, você sente cada baquezinho ali, você sente no amortecedor do carro, na suspensão do carro, né? Até o ponto de quebrar o carro, às vezes. Agora, se você vem com uma certa velocidade e o buraco não for tão grande, obviamente, eu estou falando de buracos relativamente pequenos, mas você passa, às vezes, pelo buraco sem mal perceber. Você percebe que teve ali um pequeno atrito ali, mas o carro passou, não deu tempo da roda entrar dentro do buraco, né? É meio que uma analogia que a gente pode usar aqui. O muro vem com velocidade pequena, ele fica submetido às interações nucleares do núcleo dos átomos de cobre. Aumentou a velocidade desse muro que você está emitindo ali nessa barra de cobre, aqui no caso, ele vai atravessar e vai perder cada vez menos energia. Só que isso não é indefinido, né? Isso tem um mínimo, que é o que aparece aqui como ionização mínima, tá? Tem um ponto mínimo nessa curva. Chegou nesse ponto mínimo, ela meio que atinge um platô, né? Ela começa a subir um pouquinho, começa a perder um pouquinho mais de energia, mas ela meio que atinge um platô. Então, esse ponto mínimo é importante, tá? Esse ponto mínimo vai ser usado para caracterizar materiais. A gente vai ver já já daqui a pouquinho. Então, baixa velocidade, sofre efeito nuclear, aumentou a velocidade, vai perdendo menos energia até chegar no mínimo. Chegou no mínimo, se você continua dando mais energia para os murros, aumentando a velocidade dos murros, você continua andando aqui para o lado direito, aqui desse gráfico. Você vê que ele começa a perder energia agora de maneira muito rápida. O que está acontecendo? Ele entrou aqui nesse regime que a gente fala de radioativo, né? Então, à medida que você vai aumentando a energia, a velocidade do muro, vai chegar um ponto que a curva vai começar a subir e sobe muito, muito rápido. Ou seja, ele está perdendo energia muito rápido. O que está acontecendo? Está entrando agora um fenômeno relativístico aqui. O muro, ou qualquer partícula carregada, se você dá uma velocidade, se você acelera ela a uma velocidade muito alta, ela começa a emitir radiação na forma de fótons. De tal maneira que quanto mais energia você vai dando para ela, mais fótons ela vai emitindo. Vocês já ouviram falar no acelerador síncrotron, né? O síncrotron funciona mais ou menos nessa lógica. Você acelera um feixe de elétrons ali, você não está fazendo colisões, você está só acelerando os elétrons. Mas se você dá uma energia de velocidade, uma velocidade, né? Ou energia, ou... O termo energia e velocidade, quando você está falando de acelerador de partículas, eles são termos semelhantes, tá? Porque basicamente o que diferencia eles é a massa da partícula. Se a velocidade é muito grande, a massa da partícula é irrelevante. Então muitas vezes vocês me veem me trocando as palavras, né? Velocidade e energia, mas é por causa disso, tá? Nesse caso aqui, do regime radiativo, né? Que você tem o Moon com alta velocidade, aqui certamente você pode falar que velocidade e energia são termos semelhantes. O Moon começa a emitir então esses fótons e vai perdendo energia muito rápido. Você pode pensar isso também do ponto de vista da relatividade, né? Porque a relatividade, quando a gente tem, por exemplo, no LHC, a gente acelera os prótons a uma velocidade que é 99,999999% da velocidade da UIS. É impossível uma partícula que tem massa de repouso diferente de zero chegar à velocidade C, exatamente C. Você chega perto, mas você não chega a C. E isso, essa emissão de radiação, ela é meio que um sintoma disso, tá? Então é como se a natureza estivesse dizendo para o Moon, olha, mesmo que você esteja ganhando velocidade, vai ter um limite. Esse limite é dado pela própria relatividade. Você não pode ter uma partícula com velocidade maior do que a velocidade da luz no vácuo. E aí como que isso se manifesta do ponto de vista real? Se manifesta através da medida que você vai dando, como se você fosse pôr uma gasolina com octanagem maior dentro ali do Moon, né? Para ele fazer a corrida dele. Ele vai perdendo mais energia, ele perde energia mais rápido. É como se o motor dele esquentasse mais rápido. Vai emitindo fótons, tá? Então são, tem essas quatro regiões, né? Que a gente tem que prestar atenção nesses gráficos. Esse gráfico, como eu disse, ele é padrão para qualquer partícula que tem carga elétrica que adentra um meio. Então você tem uma região de baixa energia, de baixa velocidade, que é dominada por fenômenos nucleares. Você tem essa região aqui, onde a gente tem o que a gente chama de ionização, né? Que é essa queda. Então você está tendo ali fenômenos de ionização. E você tem esses fenômenos de ionização que chegam até um ponto mínimo de perda de energia. que é o mínimo de ionização. Aí você tem esse platôzinho aqui. E à medida que a energia ou a velocidade do Moon vai aumentando demais, você vai tendo perda de energia cada vez maior. Então você tem os fenômenos radiativos. Eu vou meio que dar uma acelerada nos slides aqui, porque senão a gente não vai avançar muito. Mas só uns comentários, né? Isso tudo que eu estou falando para vocês, isso foi mapeado matematicamente por esses dois pesquisadores aqui, Bates e Bloch. Eles produziram a equação, que é essa equação que está aqui na parte de baixo do slide. No apêndice desses slides tem lá um pouco mais um passo a passo de como que se chegou nessas equações. Mas essa perda de energia por ionização, a gente representa ela com esse DE, DX, tá? Com sinal negativo, obviamente. Sinal negativo representando que está perdendo energia. O E, obviamente, representa energia. O X representa a distância percorrida pela partícula ao adentrar um certo meio. Então o menos é porque está perdendo energia. O E é a energia que está variando ali. E o X é a distância que essa partícula adentrou no meio. E você vê que essa expressão depende de uma série de coisas. Deixa eu passar o slide aqui. Essa expressão depende de propriedades bem interessantes do material e também da partícula incidente. Mas do material, a gente vê que ela depende aqui do Z, que é o número atômico do material, tá? Ela depende da massa atômica do sistema, do meio, onde ela está adentrando. E das densidades relacionadas a esse material que ela está adentrando. E, obviamente, esse beta aqui, esse beta nada mais é que a velocidade da partícula, né? Beta é a fração de velocidade da luz que a partícula tem, tá? Então, se fosse exatamente a velocidade da luz, seria 1, vai ser sempre um valor menor do que 1. O gama é conhecido nosso lá da relatividade, né? O gama é o fator de Lorentz, tá? Então, assim, você vê que essa expressão, que determina, então, a perda de energia de uma partícula carregada que entra num certo material, ela vai depender de propriedades do material. Então, depende do número atômico, depende da carga do núcleo desse material, depende da massa atômica desse material, e vai depender também, obviamente, da velocidade com que essa partícula está se propagando ali, tá? Esse, esse, aqui a gente tem um outro gráfico, agora, vocês veem como é semelhante, né? Anteriormente, eu estava mostrando o muon adentrando um meio material de cobre. Aqui, a gente tem pions, tá? Pions carregados adentrando um meio material de cobre. E você vê que o padrão da distribuição é o mesmo, aqui está uma região só daquele gráfico anterior, mas você vê que o padrão de distribuição é muito parecido com aquele outro que a gente viu. Como eu disse pra vocês, partículas carregadas vão sempre seguir esse perfil de distribuição, tá? Por isso que é interessante a gente entender isso. E o interessante, então, é isso aqui. Você vê que nessa fase aqui, nessa região, onde os pions estão perdendo energia de maneira rápida, o decaimento, né, dessa curva está seguindo aí uma dependência próxima de 1 sobre beta ao quadrado, né? Essa parte aqui nesse decaimento entre 0.1 e 1, nesse gráfico aqui, 0.1 e 1 no eixo x, obviamente, né? Isso segue próximo de 1 sobre beta ao quadrado. Aí chega no ponto mínimo. O ponto mínimo, ele tipicamente acontece aqui, se você multiplicar a velocidade pelo fator de Lorentz, você vai ver que esse ponto mínimo vai estar sempre ali perto de 3 a 4 unidades quando você faz esse produto, tá? Pra praticamente todos os materiais que a gente utilizar. Então, essa faixa do lado esquerdo aqui são fenômenos decorrentes da ionização. A ionização chega no ponto mínimo, que a gente chama de mínimo de ionização, e aí, depois disso aqui, você tem essa região onde nós temos os efeitos radiativos, que são decorrentes do aumento da velocidade da partícula e ela começa a emitir fótons, radiar fótons, por isso que a gente fala correções radiativas, tá? Isso tem uma maneira de você entender isso, né? E por que que acontece, por exemplo, essa queda que é equivalente a 1 sobre beta ao quadrado, isso tem a ver com a própria relatividade, né? À medida que você vai aumentando ali a energia dessas partículas, a velocidade delas, e elas estão adentrando o meio, você tem, por exemplo, contração espacial na direção de movimento delas, tá? Então, você tem essa contração espacial, significa que, em tese, ela, vamos dizer assim, a área efetiva dessa partícula para sentir o campo elétrico, o eletromagnético estático ali do núcleo do átomo de cobre, essa área efetiva vai diminuindo pelo aumento da partícula. Então, você tem um efeito que você está perdendo menos energia. Por que que a interação da partícula com o núcleo faz ela perder energia? Porque, de novo, né? Você tem carga elétrica interagindo com carga elétrica, carga elétrica da partícula interagindo com carga elétrica do núcleo. Essa interação se dá via troca de fótons. Então, você tem troca de fótons, gasta-se energia para isso, tá? Então, se você tem menos troca de fótons, menos gasto de energia. E, como eu mostrei ali na equação, essa fórmula que o Bates & Block conseguiram elaborar para descrever isso aqui tem essa dependência com tanto o número atômico e a massa atômica do material que está sendo utilizado para interagir com a partícula incidente, né? E isso aqui que você está vendo nesse gráfico são curvas de ionização ou de perda de energia, né? Então, de novo, está aqui o menos D, E, D, X no título do eixo Y, né? Aqui no eixo X, de novo, a gente tem o momento da partícula, né? E aí você vê as curvas são para materiais diferentes. Então, você tem uma curva aqui para hidrogênio líquido, para o gás de hélio, né? Para o carbono, para o alumínio, para o ferro, para o estanho e para o chumbo. Você vê que todas elas têm aqui o mínimo, né? Da ionização que fica próximo ali daquela região. Se você faz o produto da velocidade da partícula vezes o fator de Lorentz, esse número fica sempre nessa faixa aqui de 3 a 4, tá? O ponto mínimo da ionização. E você vê que para diferentes materiais você tem diferentes pontos mínimos aqui de ionização, mas o perfil da distribuição é tipicamente o mesmo, tá? Nesse outro slide, eu estou mostrando aqui de novo, né? São fotos bem antigas, por isso que talvez não dê para ver direito na tua tela, mas durante os anos 50, principalmente, o pessoal foi catalogando, eles começaram a entender melhor esses fenômenos e foram catalogando isso para diferentes substâncias, né? E aí aqui você vê fotos onde você tem... Acho que são píons aqui, eu não coloquei no slide, mas eu acredito que são píons, feixes de píons que estão atravessando esses materiais diferentes que tem aqui. E aí você tem da esquerda para a direita, você tem hidrogênio, hélio, lítio, berílio, boro, e por aí afora vai, né? E os pontinhos que são registrados nessas fitas fotográficas que estão aqui, você vê que vai aumentando ou diminuindo a quantidade de pontos, né? E esses pontos, basicamente, eles são proporcionais ou eles têm uma dependência com o número atômico do material que eles estão sendo... ao qual eles estão sendo submetidos, né? Então, se você tem um número atômico maior, é o ferro aqui, no caso, do lado direito, você tem uma densidade maior de pontos que é produzida, né? Então, você tem essas dependências que o pessoal começou a perceber. Então, o padrão da distribuição que tem, então, aquele fenômeno nuclear, tem aquele pico nuclear, depois tem a queda, chega no mínimo, tem um pequeno platô, e aí depois começa a subir de novo para a perda radiativa, mas esse perfil, ele sobe ou desce, em termos de patamar, dependendo do material que você está utilizando, tá? Então, a perda de energia... O que significa subir e descer o patamar? A perda de energia tem essa dependência do material no qual você está interagindo essas partículas que você está emitindo ali. E esse outro gráfico que está aqui é basicamente... Isso aqui é um mapeamento dos pontos de ionização mínima, tá? Para vários materiais. Então, em função do número atômico Z, que é o que você vê aqui no eixo X, ele faz esse gráfico aqui. Aqui no eixo Y você tem o ponto mínimo da perda de energia para vários desses materiais, tá? Então, isso aqui são observações experimentais. Você consegue fazer um fit, né? Para tentar descobrir qual que é o padrão de formação desses vários pontos mínimos, né? Aqui é só olhando para o mínimo, tá? Você vê que nem todos seguem o padrão, né? Quando você vai abaixando muito o número atômico, eles têm um comportamento um pouco diferente. porque aqui não é só o núcleo atômico que está contando, né? Na verdade, o núcleo atômico aqui, no caso do... Quando chega aqui no boro, né? Que já tem um núcleo atômico bem pequenininho, boro, berílio, lítio, hélio, já não é mais... O que faz perder energia não é só a questão do núcleo atômico. Você tem outros fenômenos que estão envolvidos ali, tá? Mas, em geral, se você passou do carbono para frente aqui, você vê que segue um padrão bem definidinho. Eu vou deixar esses gráficos de novo, né? O material que eu produzi aqui nos slides é muito mais do que a gente dá conta de cobrir nas aulas, tá? Então, assim, eu vou deixar, eu vou passar meio rápido em algumas coisas, mas vocês podem voltar depois, se quiserem me perguntar depois, fica à vontade, tá? Mas é só para deixar registrado para vocês, tá? Aqui vai explicar um pouco mais, aqui, por exemplo, ele olha o caso do silício, né? E vai olhar, basicamente, ele faz como se fosse uma dissecação daqueles vários termozinhos da equação do base block que contribuem para formar essa curva cheia que a gente está vendo aqui. No gráfico aqui do lado de cima, à esquerda, você tem uma curva cheia e você tem várias outras curvas pontilhadinhas, né? Essas curvas pontilhadinhas têm a ver com fenômenos que a partícula que está atravessando, no caso aqui o silício, vai percebendo ao atravessar o silício. E a soma disso tudo aqui é que vai dar essa curva cheia no final, tá? Agora, tem uma coisa interessante, e eu vou dar alguns números aqui, que, por exemplo, se a gente tem um material, além de depender do número atômico, né? Então, diria, da natureza, da substância química que você usa para fazer o material aonde você vai bombardear com as partículas, depende também, obviamente, da densidade desse material. Então, por exemplo, um material com uma densidade de um grama por centímetro cúbico, né? A famosa água, né? A gente conhece. A perda de energia, tipicamente, ela varia da ordem de um a dois megaeletronvolts por centímetro. O que significa isso? Se você tem um feixe de partículas carregadas, a gente está falando de partículas carregadas, tá? Feixe de partículas carregadas, bombardeando um tanque d'água. Para cada centímetro que essas partículas estão adentrando nesse tanque d'água que você está bombardeando, ela vai perder da ordem de um a dois megaeletronvolts à medida que ela vai penetrando dentro desse tanque, tá? Vamos pegar o ferro agora. Então, você pega aí o exemplo dois. Você vai pegar uma barra de ferro de um metro, né? Cem centímetros. A densidade do ferro, obviamente bem maior que a da água, né? Aqui a gente já está em 7,87, 7,87 gramas por centímetro cubo. Então, o ponto de ionização mínima aqui do ferro é conhecido, né? E ele é da ordem de 1,4 megaeletronvolts por grama por centímetro quadrado, né? E você fazendo uma matemática simplesinha aqui, então você pega o ponto de ionização mínima, você pega a espessura do ferro e a densidade do ferro, você vê que para atravessar essa barra de 100 centímetros de ferro nessas condições, então se você tem uma partícula, vamos dizer, um moon, por exemplo, que está sendo bombardeado nessa barra de ferro, para atravessar esses 100 centímetros ele vai perder o equivalente a 1.102 megaeletronvolts de energia. Então, você consegue estimar para diferentes tipos de materiais, diferentes volumes de materiais que a gente está falando agora, você consegue estimar qual é o poder de parada desse material para partículas que estão sendo incidentes ali. Então, a gente pode dizer, por exemplo, nesse exemplo aqui do ferro, a gente pode dizer que o moon de 1 gigaeletronvolt, 1 gigaeletronvolt é próximo daqui, 1 gigaeletronvolt são 1.000 megaeletronvolts, né? Então, você vê que uma barra de 100 centímetros de ferro, ela consegue quase que parar todos esses moons de 1 gigaeletronvolt, ela para esses moons de 1 gigaeletronvolt, né? Então, você consegue ter uma estimativa que pode servir tanto para você construir algo para ser detectado ou para construir um sistema de shielding, de proteção. Se você tem, por exemplo, um acelerador de partículas e você não quer que passe partículas para fora do seu laboratório, você pode se perguntar assim, qual que é a camada de proteção que eu tenho que colocar na frente aqui desse alvo, né? Porque o feixe de partículas vai incidir em alguma coisa. Mas você tem que fazer todo um sistema de proteção que vem por trás ali. Então, conhecendo essas propriedades do material que você vai utilizar, da energia que as partículas estão incidindo, você consegue fazer um cálculo rápido. Você tem um cálculo, em inglês a gente diz back of the envelope, né? Um cálculo que você faz em qualquer pedacinho de papel, né? Você consegue estimar qual que é a espessura de material que você tem que usar para parar essas partículas. E isso também pode ser muito utilizado para se fazer identificação de partículas. Então, a gente está vendo o seguinte, olha, a partícula que atravessa o meio, ela tem aquele perfil de perda de energia que é bem conhecido e ele segue mais ou menos o mesmo, ele só muda o patamar. Beleza. Se a gente sabe disso e a gente sabe que existe em relação à velocidade das partículas uma dependência em relação à massa dessas próprias partículas, a gente pode inverter o problema. Em vez de usar a partícula para estudar o material, a gente usa o material para estudar a partícula. Porque a gente sabe que partículas de massas diferentes, ou seja, vão ter diferenças em relação ao momento delas, essas partículas podem, a gente pode usar o meio para tentar questionar que tipo de partícula está incidindo no meio. Então, até então, a gente estava usando a partícula para estudar o meio. Agora, eu vou inverter o problema, vou usar o meio para estudar a partícula. E é o que você vê aqui nesse gráfico, tá? Então, você vê aqui diferentes feixes de partículas incidentes, você tem partículas alfas, o núcleo do deutério, né? Prótons, cálons, pions, imuns, e você vê que o padrão de perda de energia continua o mesmo, só que agora você tem um shift, né? Você tem um deslocamento do ponto mínimo de perda de energia, porque obviamente isso está dependendo da massa dessas partículas, tá? E isso é muito útil para nós. Esse resultado que vocês estão vendo aí agora mostra um experimento chamado Babar, um experimento que está fazendo estudos sobre propriedades dos quarks B, né? E eles têm, o que você vê, de novo, no eixo X, você vê a velocidade ou o momento, né, das partículas, e você vê esses grupos de partículas que são distribuídas seguindo padrões que a gente pôs em cores diferentes aqui. Então, tem partículas que estão próximas aqui desse conjunto de pontos verdes, partículas que estão próximas aqui desse conjunto de pontos vermelhos, próximas dos pontos em azul, e tem essas que estão em rosa aqui, né? Você fazer uma análise matemática simples, você consegue ver que, bom, obviamente, como a gente viu, esse shift que você tem nessas curvas depende das massas das partículas, e aí você consegue até dizer quais são as partículas ou qual conjunto de partículas que formam esses grupos que a gente está vendo aqui em colorido. Então, você consegue identificar conjunto conjunto de muns, conjunto de cálons, conjunto de prótons e conjuntos de elétrons, tá? Tem, isso aqui também é um outro, é algo semelhante, tá? Porque eu acabei de falar, mas isso aqui já é de um outro experimento, experimento Alice. Eu sei que tem gente aqui no nosso grupo aqui que é do experimento Alice. No Alice, eles têm um detetor chamado TPC, é o Time Projection Chamber, né? E esse detetor é excelente para ajudar a gente a fazer essa separação das partículas, que permite a gente fazer a identificação das partículas usando essa ideia de perda de energia, tá? Então, aqui de novo, esse aqui é um gráfico do Alice, né? Isso foi produzido bem no comecinho do funcionamento do Alice e eles estavam fazendo a calibragem, né? Então, você consegue identificar aqui os prótons, os cálons, os pions, os muns, etc. Isso aqui, essa foto que vocês veem agora no slide, é uma foto do detetor TPC lá do Alice, o Time Projection Chamber. Então, você vê que, obviamente, com tudo no LHC, esses detetores, é tudo grande, tá? Mas o que é? Como que funciona isso? Você vê que tem essas varetas, essas fitas metálicas que formam uma estrutura como se fosse um cilindro interno e isso é envolvido por uma superfície cilíndrica externa, né? Então, você tem essas duas áreas cilíndricas, uma interna e uma externa. E tem essas fitas metálicas que são instaladas aí. Nessas fitas metálicas, você passa voltagens, tá? Que você controla. Você pode aumentar a voltagem, diminuir a voltagem, etc. E dentro desse volume, então, você tem uma área, um cilindro interno e um cilindro externo. Dentro dessa área que fica entre o interno e o externo, você coloca gás, né? O gás vai ser o meio material que as partículas vão atravessar, vão sofrer a ionização, vão perder a energia e aí o processo de ionização vai ser capturado por essas fitas que você está vendo aí e vão produzir sinais eletrônicos. O que você observa do ponto de vista computacional, digital, é mais ou menos o que a gente está vendo aqui nesse outro slide. Então, isso aqui é uma representação de uma colisão, no caso, acho que é uma colisão de íons aqui, uma colisão de íons, e você tem, então, esses dois cilindros, o interno e o externo, ali no meio você tem os gases, e você vê que tem uma série de traços ou tentativas de se formar traços verdes e vermelhos, que são as partículas que foram reconstruídas a partir da ionização e da captura dos sinais de ionização com aquelas fitas metálicas que a gente estava vendo o cara montar ali no slide anterior. Isso é muito útil para se fazer a identificação de partículas. Bom, essa era a primeira parte, então, assim, a gente tem, de novo, esse aqui é aquele gráfico que eu mostrei no início. Partículas que têm carga elétrica, ao adentrarem um meio material, elas vão ter um perfil de perda de energia que vai seguir esse gráfico. Esse gráfico é parametrizado pela equação de Bayfield-Block e a gente tem essas quatro regiões bem características. Tem a região de baixa energia das partículas, que é dominada por fenômenos nucleares, sentem ali a presença do núcleo, do material, que elas estão atravessando. Você tem essa parte intermediária de ionização, onde a perda de energia vai diminuindo, você está perdendo menos energia à medida que se aumenta a velocidade da partícula incidente. até chegar no mínimo de ionização. O mínimo de ionização em unidades de beta-gamma, ela é da ordem de 3 a 4, chegou no mínimo de ionização, ele fica meio que num platô e depois, se a velocidade da partícula continua aumentando mais e mais, ela entra nesse regime radiativo, de perda de energia radiativa. Ela começa a perder energia muito rápido de novo. Então, tipicamente, é isso. Está emitindo partículas no material esse tipo de perfil de perda de energia que a gente vai observar. A gente pode falar um pouco mais dessa questão da interação nuclear para baixa energia, isso é, eu vou só mencionar aqui que esses dois senhores aqui, Anderson e Ziegler, eles foram os caras que fizeram os estudos mais especificamente sobre essa componente nuclear, não vai interessar muita gente aqui porque tipicamente são fenômenos que acontecem da ordem de mega eletronvolts para partículas aceleradas com energia da ordem de mega eletronvolts. O que é mega eletronvolts do ponto de vista prático? Mega eletronvolts é a radiação, é tipicamente energia de radiação natural. É comum a gente achar, por exemplo, sais de urânio que vão emitir radiação nessa faixa de energia. Então, você não precisa de um acelerador de partículas para estudar esses efeitos, mas na década de 40, 50, era a bola da vez. Hoje em dia, a gente trabalha com feixes de partículas que estão da ordem de giga eletronvolts, centenas de giga eletronvolts. No caso do LHC, a gente trabalha com tera eletronvolts. Então, a gente está bem para frente aqui nesse gráfico. A gente usa também essa parametrização da perda de energia por ionização. a gente usa para calcular, como eu mostrei no exemplo anterior, essa questão da distância que as partículas vão percorrer ao atravessar um determinado material. Tem um outro exemplo numérico que eu dou aqui. Então, tem um próton, um feixe de prótons de 1 giga eletronvolt de momento, incidindo no alvo de chumbo. O chumbo tem uma densidade muito alta, são 11,34 gramas por centímetro curto. Então, a gente consegue usando esses gráficos, esses gráficos, vocês devem estar vendo aqui, não sei se você está familiarizado, mas existe deixa eu contar uma história antes de eu contar isso. O meu irmão é veterinário, meu irmão mais velho. E eu lembro quando a gente estava fazendo universidade, ele estava estudando veterinário, estudando física, ele vinha para casa com uns livros gigantescos. Por exemplo, ele estava estudando equinos, cavalos. Aí ele tinha que decorar ali todos os músculos, os ossos, órgãos dos equinos. Então, eram livros gigantescos. E eu costumava curtir com ele, ficava brincando com ele que, pô, você tem que ficar decorando esse monte de coisa aí, de cavalo, de bovinos, de etc. E eram, assim, verdadeiros calhamaços, porque eles têm que saber, eles têm que saber o nome dos músculos, o nome dos ossos, etc. Aí eu comecei a estudar física de partículas. Na física de partículas a gente tem algo semelhante, claro que não é peiquino nem bovino, mas a gente tem um manual para as partículas, que é uma coleção de dados das partículas, ou das interações das partículas subatórias, que se chama, que é produzido num livro que se chama Particle Data Group. PDG. Esse livro, ele é de acesso gratuito, tá? Antigamente, você tinha como pedir, é uma organização internacional, ela tem subsedes em vários países do mundo, eu acho que a sede inicial deles é nos Estados Unidos, se não me engano, em Berkeley, mas eles compilam todos os anos, ou a cada dois anos, eles soltam uma versão nova do PDG, onde eles adicionam novas partículas, valores de massa, por exemplo, do boson de Higgs, que foram melhorados, à medida que chegou mais experimentos, eles melhoram ali também nos níveis, a cada dois anos eles soltam um manual novo, um PDG novo. Vocês podem acessar, se você jogar no Google lá, Particle Data Group, PDG, você vai ver, tem ele informado, tudo isso que eu estou falando para vocês está lá, mas aí esses gráficos, por exemplo, esse que eu estou usando aqui, está disponível lá também. E nesse gráfico aqui, a gente tem essa taxa de a distância percorrida pelas partículas em diferentes materiais. E aí, usando esses gráficos, você consegue extrair, por exemplo, essa informação do R sobre M aqui, que te permite, então, ver quanto que esse próton de um giga eletronvolt atravessaria dentro desse bloco de chumbo, que no caso aqui 20 centímetros, né? Então, essas informações são meio que tabeladas hoje em dia, você consegue acessá-las facilmente, só para mostrar para você que tem como fazer isso, tá? Agora, é interessante isso, porque a gente saber o quanto que um determinado feixe de partículas vai penetrar num material específico, isso permite a gente usar feixes de partículas de um jeito bem interessante. E se você olha esse gráfico aqui, aqui a gente tem no eixo X a profundidade que os feixes estão penetrando dentro de um tanque d'água, né? Profundidade na água em centímetros. E aqui você vê vários feixes de partículas diferentes, você tem uns pontilhados, você tem fótons, fótons de 18 megaleitronvolts, você tem raio-x, 120 quilo-eletronvolts, você tem radiação gama que é emitida pelo cobalto-60, né? Eu não sei exatamente qual que é a faixa de energia, mas é alguns megaleitronvolts. E você tem aqui um feixe de íons pesados também que ele mandou, um feixe de íons de carbono, né? E aqui na frente você tem outros feixes de partículas que são emitidos. O que serve isso? Você vê que o perfil dessas distribuições, isso aqui ele está medindo no caso aqui a questão da energia depositada, né? À medida que as partículas estão atravessando a água. Olha só o perfil dos fótons que você tem essa curva que tem um pico ali no começo e vai decaindo lentamente e compara ela por exemplo com o pico aqui desse carbono 12. Ele pegou um núcleo de carbono, tá? Acelerou e jogou nesse tanque d'água. Você vê que ele tem uma dose que é praticamente constante até chegar nessa região aqui que tem um pico, né? Chegou nesse pico aqui que é mais ou menos sei lá 12 centímetros ele deposita uma quantidade gigantesca de energia e depois ele decai para praticamente zero. Então aqui a gente percebe que certos tipos de partícula ou de radiação que você está emitindo no meio tem propriedades bem diferentes, né? Os fótons eles não têm carga elétrica então não se enquadram naquilo que a gente estava falando mas um íon de carbono se enquadra do que um íon de carbono o que você fez? Você pegou o núcleo do carbono limpou ele dos elétrons e acelerou aquilo ali então você tem uma carga mais seis ali no caso isso é utilizado para o pessoal fazer estruturas como essa que vocês estão vendo aqui nos próximos slides isso aqui que você está vendo nesse primeiro slide ele é um centro onde você tem várias linhas de aceleradores no caso eles aceleram íons tipo o íon de carbono ou outros íons e eles usam isso para irradiar pacientes você fala assim mas poxa eles vão meter um feixe de radiação no paciente sim vocês já devem ter ouvido falar em radioterapia né? radioterapia é uma forma de tratamento de câncer né? na radioterapia o que acontece o pessoal projeta né? um determinado equipamento ali que gera raio-x raio-x vamos voltar aqui no slide raio-x é seria por exemplo essa curva que a gente está vendo aqui ó são fótons de alta energia e você vê que o raio-x ao atravessar a água ele tem o pico de energia dele é próximo do zero né? próximo da superfície à medida que ele penetra para dentro da água ele continua depositando energia mas aí ele vai depositando cada vez menos né? pensa o que que por que que se usa uma radioterapia radioterapia você tem um paciente que tem um certo tumor né? tem um um câncer tá alojado em uma região ali do corpo dela então tem alguns pelo menos alguns milímetros né? pra dentro do corpo do paciente e aí o que que o pessoal faz com a radioterapia eles mandam feixes de raio-x que vão são são projetados pra entrar ali no paciente e queimar as células cancerígenas né? do tumor que estão alojadas em alguma região do corpo do paciente só que de novo o raio-x aqui tá depositando muita energia na superfície isso aqui a gente tá vendo água eles falam assim ah mas o corpo humano é diferente da água é verdade é diferente da água mas não é tão diferente assim não tá? a gente é mais de 70% do nosso corpo é água é então a gente te dá uma ideia interessante do que que de como que funciona isso é pro raio-x esse pessoal aqui na Alemanha isso aqui é em Heidelberg né? é Heidelberg na Alemanha eles eles têm eles fazem esses feixes como esse feixe de carbono e o que que eles vão fazer? o feixe de carbono ele vai entrar no corpo do paciente e vai depositar o máximo de energia dele numa região bem específica numa profundidade bem específica olha só isso aqui que vocês estão vendo é na prática tá? essa foto que vocês veem nesse outro slide um paciente sendo preparado pra receber um feixe de partículas carregadas que vão adentrar o corpo dele pra tratar um determinado tumor tá? quando a gente tem esse outro slide aqui ele é bem bacana porque ele tem essas duas fotos aqui do lado aqui de novo do lado esquerdo você tem um paciente sendo preparado você vê aqui o canhão no caso aqui são prótons que eles estão usando nesse slide aqui o próton de novo ele é parecido ali com os íons de carbono porque ele tem carga positiva né? então ele tem o mesmo perfil de perda de energia ele vai penetrar o corpo do paciente depositando uma quantidade baixa de energia aí tem uma certa profundidade aqui que ele vai ter o pico de deposição de energia e depois ele diminui o raio-x não né? ele deposita energia mais alta próxima da superfície e vai perdendo vai diminuindo a quantidade de energia depositada aqui nessa figura do lado direito do slide você tem uma tomografia né? mostrando o paciente em duas situações a foto de cima o tumor está alojado bem no meio dessa fotografia aqui tá? é um tumor se não me engano era na na espinha na espinha dorsal do paciente e você vê que esse paciente sendo irradiado com o feixe de raio-x então você vê que como a gente viu aqui no gráfico as regiões mais em amarelo aqui são as regiões que estão recebendo mais energia depositada tá? você vê que tá mais próximo da superfície né? tá irradiando o tumor ali no meio também quer dizer tá matando a célula cancerígena mas você tem um efeito colateral da morte dessas células saudáveis que estão aqui em volta compara com a foto de baixo aqui do lado direito você tem de novo o tumor alojado aqui na parte central e agora um feixe de próton sendo emitido olha só que a região que a única região que acendeu aqui em amarelo né? foi a região bem em cima do tumor então você consegue usar essa propriedade de perda de energias que a gente tá falando aqui das partículas carregadas pra projetar o que a gente chama de radronterapia ou protonterapia né? os nomes variam dependendo do feixe que o pessoal tá usando mas você consegue fazer tratamentos que vão matar células de tumor em vários pacientes né? usando esse tipo de tecnologia tá? eu vi que tem uma pergunta alguém comentando no chat ah tá então me lembrando aqui que tá acabando a aula é passa rápido né? e eu falo demais tá bom? bom eu só pra complementar pra gente encerrar esse grupo de slides que a gente tá tendo aqui então assim a gente consegue manipular bem as propriedades das partículas carregadas penetrando um determinado meio material só que isso tudo que a gente tava falando até agora são pra partículas tipicamente que tem uma massa maior do que o elétron quando a gente considera o elétron a matemática do tratamento disso é um pouco diferente tá? você tem que modificar aquela equação do base block é o que tá aparecendo aqui nesse slide tá? mas o que você tem que considerar de maneira bem específica quando você trata de elétrons e elétrons vamos lembrar aqui de novo elétrons tem uma massa bem pequenininha tá? a massa do elétrons é quase duas mil vezes menor do que a massa de um próton então quando você tem os elétrons eles vão perder energia além de todo aquele processo de ionização tem o fenômeno que a gente chama de Brehm-Strolung tá? que é a emissão de radiação por esse elétron que tá se movendo em alta velocidade tá? e esse efeito de Brehm-Strolung ele tá descrito aqui nessa equação ele tem uma dependência que é a energia sobre a massa da partícula ao quadrado é um sobre m ao quadrado então esse um sobre m ao quadrado é a chave pra entender porque que o elétron tem essa propriedade que tem que ser considerado de maneira separada das outras porque um próton por exemplo como ele tem uma massa quase duas mil vezes maior do que a do elétron esse fator e sobre m ao quadrado pro próton é um fator bem menorzinho agora pro elétron isso aqui é um fator grandão então o elétron perde um elétron rápido um elétron com alta velocidade vai perder muita energia emitindo radiação na forma desse Brehm-Strol tá? então é por isso que é tratado de maneira separada e a gente usa isso essa questão do Brehm-Strol pra você consegue parametrizar a perda de energia por Brehm-Strol usando essa exponencial que vocês veem aqui nesse slide e essa exponencial tem um termo que a gente chamou de X0 esse X0 ele é característico pra cada material pra cada material que a gente tratar ele vai ser diferente e ele é obtido a partir dessa expressão aqui do Brehm-Strol se você tem um valor X igual a X0 você fica então que o E sobre o E0 é igual a essa constante E que é o número de Euler isso representa a distância que a partícula teve que atravessar o elétron teve que atravessar pra que ele perdesse pra que ele tivesse apenas uma fração de 63% da energia inicial dele é uma convenção que o pessoal criou você usa a radiação Brehm-Strol pra você calcular pra cada material aonde é que você encontra esse X0 pra cada tipo de material diferente isso a gente chama de comprimento de radiação esse X0 então ele é basicamente a distância que o elétron precisa percorrer dentro de um material pra que ele perca aproximadamente 36% da energia dele inicial a definição dele é essa mas ele é usado pra caracterizar diferentes tipos de materiais e aí quando você tem aqui você tem essa tabela tá acabando a aula eu sei que tá acabando eu já vou parar você tem aqui vários tipos de materiais números atômicos diferentes e você vê aqui os comprimentos de radiação como que eles mudam de um material pra outro então em gás você vê que um elétron consegue percorrer uma distância muito grande antes dele perder ali os 36% de energia dele se você coloca chumbo ele já percorre nem um centímetro né e isso é usado pra gente caracterizar diferentes tipos de materiais tá eu vou parar por aqui porque já já vão cortar a nossa sala mas amanhã a gente vai retomar isso tá esse conjunto de slides que a gente trabalhou hoje já estão disponíveis lá pra vocês então a gente basicamente conversou sobre partículas que tem carga atravessando meios materiais diferentes a gente viu que elas tem um perfil de perda de energia que a gente consegue categorizar quais são os fenômenos que estão acontecendo ali o elétron tem uma propriedade especial porque ele sofre muito com essa questão da perda de energia pro Bram Stolling mas por outro lado o Bram Stolling a gente usa pra definir esse comprimento de radiação X0 pros diferentes materiais e é uma maneira da gente também categorizar materiais em relação a interação deles com elétrons tá tô vendo que tem três comentários aqui no no chat tem gente perguntando se tem como assistir aulas novamente sim vocês terão o pessoal tá comentando aqui que vai ter as aulas serão disponibilizadas pra vocês tá e eu acho que é isso tá pessoal o tempo tá acabando se tiver alguma pergunta rapidinho eu posso responder senão a gente retoma amanhã tá amanhã a gente vai falar sobre fenômenos luminosos cintiladores etc tá bom é obrigado mais uma vez tá pela participação pela presença de vocês desculpem aí ter gastado muito tempo e a gente se fala amanhã tá bom é ok pessoal brigadão tá já já eles vão cortar a gente tá então assim se tiver alguma pergunta anote pode mandar lá na tem um chatzinho lá na sessão de perguntas lá na página do curso tá vocês podem mandar amanhã ou pode trazer pergunta pra gente conversar amanhã tá eu vou retomar um pouquinho disso aqui e vou falar de partículas neutras também tá brigadão gente boa tarde pra vocês tá valeu tchau 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 tchau